Olá, salve, salve! Mais uma edição do Estação Cultura está começando, chegando até tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br. E como sempre por aqui, muita arte e informação. Hoje nós conversamos sobre o Poa Jazz Festival, que presta homenagem a Renato Borghetti neste domingo, lá na Redenção. Também está aqui o Vitor Mesquita e nós falamos sobre o seu livro Botas, Batidas, Suspeitei que Falasse de Toda a Vida e assim me conto o que está próximo. E a música do programa de hoje é com o duo Tenia Guá, que se apresenta na quinta-feira dentro do projeto Mistura Fina. Neste domingo, a partir das 5 da tarde, acontece na Redenção uma série de shows em homenagem a Renato Borghetti. A homenagem é parte da programação do Poa Jazz Festival e das comemorações de 250 anos de Porto Alegre. Quem nos conta mais sobre esse evento é o diretor e curador do Poa Jazz Festival, Carlos Branco. Três shows, entre eles o próprio Borghetti subindo ao palco com o seu conjunto, ou seja, com o seu quarteto, seu quinteto. Bom, na realidade, então, conta um pouquinho mais para nós sobre essa apresentação, essa homenagem mais do que justa para esse cara que sempre levou a música instrumental gaúcha para o mundo, né, Branco? É isso, Domílio. O Renato é um dos mais importantes nomes da música instrumental brasileira, né, e nós sempre homenageamos no Poa Jazz, homenageamos pessoas que sofreram influência do jazz e que depois vieram a influenciar o jazz também, né, como João Donato, Hermeto Pascoal, Milton Nascimento e João Bosco. E, este ano, nós vamos homenagear um músico gaúcho, que é o Renato Borghetti, né, não só pela importância que ele tem dentro da música brasileira, mas também relacionando com o fato de que Porto Alegre está comemorando 250 anos, né, então nós juntamos as duas coisas, né, o Borghetti foi o primeiro artista brasileiro a ganhar o disco de ouro com a música instrumental, né, então isso já é um dado importantíssimo na carreira dele e hoje ele tem uma carreira internacional e influencia uma série de músicos, assim, a gente pode ver aqui no Estado quantos grupos surgiram com essa temática misturando jazz com regionalismo, né, a partir do trabalho do Borghetti também, né. Bom, e esse show, ele é o último dessa série que a gente chama de preview, esquenta do Poa Jazz, né? Isso, isso. Nós fizemos cinco shows no Instituto Ling, né, com a Mari Kerber, o Rodrigo Maia, o Harold Lopes Nussa, pianista cubano maravilhoso, né, o Grupo Belga Sônico e o Luiz Otávio, pianista carioca, né, nós fizemos cinco shows no Instituto Ling como uma série chamada Preview Poa Jazz. Agora vem essa homenagem ao Renato Borghetti, né, onde vai estar o Renato Borghetti quarteto, né, com o Daniel Sá, o Pedrinho Figueiredo e o Vitor Peixoto, o James Liberato quinteto e a Bibi Jazz quarteto. A ideia foi misturar três estilos, assim, onde o jazz vai permeando, assim, a música instrumental brasileira, a música gaúcha, né, os standards do jazz também com a Bibi e misturamos esses três grupos num mesmo show, né, então a partir das cinco horas da tarde desse domingo na Redenção. Começa com o James, né, James Liberato, guitarrista maravilhoso aqui do Rio Grande do Sul, o segundo show com a Bibi Jazz e fecha com o Renato e seu quarteto. Bom, a gente também pode falar que essa, esse show, esses três shows são de músicos que estão atuando muito aqui no Rio Grande do Sul também, né, então é uma edição bem caseira nesse sentido, um dos espaços que o pessoal tem mais carinho aqui na cidade de Porto Alegre, que é o Parque da Redenção, né? Sim, sim, o Poa Jazz sempre se caracterizou, assim, por juntar músicos locais, nacionais e internacionais, né, nós já trouxemos vários nomes internacionais, né, a Porto Alegre dentro do Poa Jazz, essa é a sétima edição do Poa Jazz, né, é um evento tradicional da cidade, é um evento muito querido na cidade também, né, e ele vai ocorrer, o festival em si vai acontecer de 24 a 26 de março lá no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, onde tradicionalmente ele acontece, né? Bom, e aí, né, no ano que vem nós temos a edição cheia, que a gente está fazendo um preview, essas cinco edições de preview já aconteceram, agora tem mais a sua homenagem ao Borghetti, e o que nós podemos adiantar dessa edição que acontece aí bem na semana do aniversário de Porto Alegre, né, culminando no dia do aniversário da cidade? Sim, sim, a agenda de shows do Poa Jazz vai ser liberada em março agora, né, nós já fechamos a maioria dos shows, mas vamos liberá-la em março. Eu posso adiantar uma atração, que é uma homenagem também, que nós vamos fazer ao Carlos Badia. O Carlos Badia foi o idealizador do Poa Jazz, né, e ele foi nosso sócio até a quinta edição, e hoje ele não está mais com a gente no Poa Jazz, está com outros projetos, e aí nós convidamos o Badia, dissemos, Badia, você vai abrir a edição, a sétima edição, porque o Badia tem um trabalho importante de música aqui do Rio Grande do Sul também, trabalha em vários discos. Lançamento que trabalha inédito o ano passado, ele lançou no meio da pandemia ainda, né? Isso, ano passado, no meio da pandemia, né? Então, o Badia vai abrir o festival no dia 24, lá no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, né? E as outras atrações nós vamos estar divulgando a partir de janeiro, hein? Então, fiquem atentos e não percam essa oportunidade de homenagear um dos grandes músicos do cenário nacional e regional, como eu digo pela questão de estar aqui no Rio Grande do Sul, porque a música dele extrapola esses estilos, que é o Renato Borghetti, neste final de semana, lá no Poa Jazz, a partir das 17 horas, como o Carlos Branco falou, James Liberato, Bibi Jazz também se apresentando ali e, logo em seguida, subindo ao palco o quarteto do Renato Borghetti. Bom, mais uma vez, satisfação tê-lo aqui, Carlos Branco, e aguardamos, então, essa agenda aí para a gente poder voltar em março do ano que vem a falar mais sobre o Poa Jazz Fest e a gente vai ter, quem sabe, alguma dessas atrações tocando por aqui para a Estação Cultura, hein? Isso é interessante. Maravilha, Maravilha do Mício, obrigado pelo apoio de sempre e contamos com todos no domingo, lá na Redenção, a partir das 5 da tarde. Excelente. Bom, até a próxima e a gente segue por aqui com música. A gente está com o Dudu Teneguá aqui no estúdio e a gente já ouve música com elas agora. Galopando em pelo, ventre escorre cor, libera o que tem dedo, atravessa a dor, retornando e a sua terra se transforma em flor, pelos pagos cresce a vida que deixou. E para que não quede no olvido, eu canto de minha terra, minha mãe, las brujas en el sur sempre existiram, resistem num cantar de suas canções. Seriam as bruxas prendas? Seriam as prendas bruxas? Ervas e cruz de sal e rezas, ervas, ervas, ervas. Dibuja, debucha, desenha. La vida de las prendas, la vida de las brujas. Que hay? En ellas creo que siempre hubieron. La vida de las brujas en el sur, la vida de las brujas en el sur, la vida de las brujas en el sur. La vida de las brujas en el sur, la vida de las brujas en el sur, la vida de las brujas en el sur. La vida de las brujas en el sur, la vida de las brujas en el sur, la vida de las brujas en el sur. La vida de las brujas en el sur, la vida de las brujas en el sur. La vida de las brujas en el sur, la vida de las brujas en el sur. La vida de las brujas en el sur. La vida de las brujas en el sur, la vida de las brujas en el sur. La vida de las brujas en el sur, la vida de las brujas en el sur, la vida de las brujas en el sur. La vida de las brujas en el sur, la vida de las brujas en el sur. La vida de las brujas en el sur, la vida de las brujas en el sur. La vida de las brujas en el sur, la vida de las brujas en el sur. La vida de las brujas en el sur. La vida de las brujas en el sur. La vida de las brujas en el sur, la vida de las brujas en el sur. para a tua escrita, né? É, o livro, ele não tem exatamente uma... não obedece uma ordem cronológica, porque a memória afetiva, na realidade, ela não tem essa cronologia, né? Em determinados momentos do dia, tu vai lembrar de alguma situação na tua vida com teu pai, tu fala tu, porque todo mundo tem um pai e tem essa relação, mas vai lembrar, e isso não necessariamente é acessado por uma data, e sim por uma relação afetiva, né? Então, assim, o livro, ele é... ele é construído a partir dessas relações, mas não cumpre essa ordem cronológica, né? Então, ele tem essa dinâmica, vai contando alguns diálogos que eu tinha com meu pai, algumas situações que nós vivemos juntos, e aí, em alguns momentos, tem uma parada e tem uma reflexão sobre essa relação de pensar realmente o luto, pensar essa ausência, então ele vai sendo levado nessa dinâmica, um pouco de diálogo, um pouco de lembrança, e algumas reflexões. Muitas reflexões, na realidade, né? É verdade. Ele é muito... Em cima disso, tu acaba escrevendo de várias formas, diferentes, mas, assim, de questão de estilo, tu tem, às vezes, algo que se semelhança muito a mais um conto, tem, às vezes, uma maneira muito mais lírica de escrever, mas esse lírico está muito presente, né? De todas as formas. Sim, exatamente. É, ele vai costurando as páginas, né? Para, justamente, ter um pouco de leveza, porque, senão, o livro ficaria muito pesado se a gente tivesse que falar do assunto de uma maneira única e mantendo uma, vamos dizer assim, uma métrica que o conto dá diferente para aquilo que é um texto mais reflexivo e, daqui a pouco, apenas uma frase, né? Que se destaca. Então, ele vai tendo essa dinâmica para ficar leve, são 164 páginas, e, ao longo delas, ele vai tendo essas passagens que fazem com que a gente pense não só na relação, na minha relação com o meu pai, né? A ideia é que o livro cumpra quase que uma missão de fazer as pessoas refletirem sobre a necessidade de falar do luto e falar da ausência, da perda, né? E também a própria questão de se pensar, né? Tipo, a vida, né? Tipo, a questão, muitas vezes o livro fala ali desse momento que a gente não está pensando sobre o que a gente está vivendo e quando a gente, ou alguém deixa de viver que a gente pensa, poxa, escapou aquele momento, né? Exatamente. É, o meu pai tinha, eu tinha um convívio muito bom com ele e, como eu já disse, em várias situações, eu era um bom escutador, né? Então, assim, e ele um bom contador de causos e coisas. Então, eu escutava muito o que ele dizia. E ele tratava muito essa questão da passagem do tempo como quem diz assim, o tempo vai passar, entende? Tu tens que usá-lo, tu tens que aproveitá-lo, mas saiba que ele vai passar. Então, o livro tem um pouco essa discussão, né? Aproveita o tempo que tu tem hoje, o presente, e vive ele. Porque a gente faz essa, sem querer isso até, não é uma situação que a gente pensa, é sem querer que a gente tenha essa pretensão de que vai viver 100 anos e fica jogando para frente uma série de coisas que tem que realizar e não realiza, né? Então, esse tem um pouco essa missão, o livro, de dizer assim, que é importante tu valorizar as pessoas, valorizar a memória que tem das pessoas que partiram, mas de viver, né? O tempo. Bom, e o livro foi editado pela editora, né? Com a qual tu trabalha, que tem uma série de outros trabalhos muito interessantes, principalmente na área de arte e das artes gráficas. Então, o pessoal também pode encontrar pelo site por lá e nas melhores casas do ramo. Sim, sim, sim. Onde encontrar o livro neste momento? Encontra lá. Atualmente, ele está sendo comercializado no site da Publicato Editora, www.publicato.com.br, que é a minha editora. Eu sou o designer gráfico, o diagramador e o escritor, que é um combo, digamos assim, né? Mas é isso, está lá à venda no site. Ele pode ser comprado por Pix, pode ser comprado por cartões, enfim. E tem outros livros bem interessantes também por lá, né? Também é importante o pessoal dar uma passada por ali, dar uma bocada. Em outros livros, inclusive, do nosso antigo colega, que é o Léo Felipe, também está por lá. O Léo Felipe tem um livro muito legal, que é o do Garagem Hermética. Tem o da Lele Teixeira e vamos ser goste na vida. Tem o livro do Gustavo Machado. Tem um livro de gente muito boa ali. Falando de várias formas diferentes, falando sobre a vida, mas esse aqui falando especificamente de como lidar também com a ausência. Então, fica aí mais uma vez a dica do Botas Batidas. Suspeitei que falasse da vida toda e assim me conto o que está próximo do Vitor André Rolim. De Mesquita, Vitor, mais uma vez, satisfação tê-lo aqui. Até a próxima aí. Claro. E sucesso aí. Digo mesmo. Satisfação. Bom, a gente faz agora um intervalo que eu prometo que ele vai ser bem rapidinho e na volta tem música e eu também converso com o pessoal do Du Teniguá. É um instante só, fica aí que a gente já está voltando. Libera o que tem dentro Atravessador 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 Alpargata, Pachamama, Bia e Ala, as bruxas velhas e as viadas, as cadelas e as vacas, Chinaredo de Alpargata. Música Neolítico Ancestral, Mato Lírico Carnaval, servos bujos festejando entre estrelas de uma aurora boreal. Pachamama, Bia e Ala, as bruxas velhas e as viadas, as cadelas e as vacas, Chinaredo de Alpargata. Pachamama, Bia e Ala, as bruxas velhas e as viadas, as cadelas e as vacas, Chinaredo de Alpargata. Pisadas que planam várzeas, esculpindo a pampa tasco, o que hoje se vê plano, antes eram matagás. Passadas revoluções ecológicas, recuerdo que taladra. Neolítico Ancestral, Mato Lírico Carnaval, servos bujos festejando entre estrelas de uma aurora boreal. Neolítico Ancestral, Mato Lírico Carnaval, servos bujos festejando entre estrelas de uma aurora boreal. Neolítico Ancestral, Mato Lírico Carnaval, servos bujos festejando entre estrelas de uma aurora boreal. Neolítico Ancestral, Mato Lírico Carnaval, servos bujos festejando entre estrelas de uma aurora boreal. Quinta-feira encerra a temporada de espetáculos do Mistura Fina deste ano, que ocorre lá no foie do Teatro São Pedro. Quem fecha a série é o Duotem-Niaguá, atração musical do Estação Cultura de hoje. A dupla faz uma mistura entre o tradicional e o contemporâneo, com acento sulino. Ana Macello e Clarissa Ferreira, sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura. Mais do que a questão do tradicional e do contemporâneo, tem esse envejeamento, esse olhar através do feminino também. Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura também. Muito obrigada. Prazer estar aqui mais uma vez. Tem isso tudo mesmo e eu acho que tem também aí um grande encontro, assim, que é uma parceria que esse Duot fechou, deu match, a gente fala. Não é só a gente que fala, né, o pessoal acha também, que é um encontro de interesses, de acolhimento também, de espaço pra criação, onde fechou todas aqui, né. É um espaço de abertura pra sentir, pra criar e pra também conhecer, conhecer, pesquisar sobre o sul e pesquisar sobre sim. Inclusive antes do Duotem-Nome, né, já acontece, né. É, a gente começou a tocar juntas, foi ano passado, né, e foi um convite da Clarissa pra participar do Lyrica Sulinas, um projeto que ela dirige, que eu também faço parte, que também é muito interessante. E a partir daí, comecei a tocar junto com ela, ela junto comigo. E a gente foi lançar o Duot esse ano, né, em setembro, que a gente lançou como Duot. E agora, como Tênia Guaca, de certa forma, foi nos guiando nas nossas conversas e nas nossas reflexões também. O pessoal que acompanha o Estação Cultura já conhece um pouco do teu trabalho em múltiplas perspectivas, né, Clarissa? Queria falar um pouquinho mais especificamente como já o que tu trabalha aparece no Duot e como vocês dialogam entre vocês duas, hein. Sim, eu trago essas temáticas regionais, né, repensando as questões da cultura, da tradição e da presença das mulheres na história. E a Ana também, né, tem esse interesse, essa pesquisa também. A Ana também tá fazendo o mestrado na etnomusicologia, né, onde eu me formei também, no mestrado e doutorado nessa área. Então, também, acho que é parte também de pensar como um projeto artístico e de pesquisa, assim, esse nosso trabalho. E também acho que tem, a gente traz também releituras, né, de músicas latino-americanas nesse formato aqui, de trabalhar bastante a questão das vozes, do dueto de vozes também. Então, são várias coisas que se unem aqui, que eu já vinha trabalhando e que vêm se somando agora, né. Eu sempre vejo, também faço parte de vários coletivos e fiz de outros. Eu acho que cada um é um laboratório, assim, que ajuda a gente a se desenvolver musicalmente e a criar, né. E aqui com a Ana, eu acho que é muito isso também. Bom, pra quem quer ter mais ideia do trabalho de vocês, também já tem um clipe da música que vocês vão encerrar o programa também, né. Ela já tá, tipo, rolando pra internet há algum tempo, né. Isso, tem o clipe de Gauche, que é uma música que a Clá me mandou a letra. E eu fui trabalhando na parte da música dela e a gente foi finalizando e pensando juntas, que é, na verdade, o primeiro single do álbum A Vaca, da Clá, que vai ser lançado ano que vem. É isso, né? É. E tá lá o clipe, a gente gravou em Santo Antônio da Patrulha, um espaço muito lindo. Tá gravado pela Vitória Proença e o disco tá sendo gravado na Pedra Redonda também. Então, em breve, também teremos mais. E a Ana vai participar de outras também desse disco. E a gente também tem planos de gravar alguma coisa no que vem de um EP aqui do Du. Do próprio Du, assim, específico com o Du. E o show do Mistura Fina, aí vocês duas, com mais instrumentos além de violino e violão que a gente tá vendo nesse momento. É, vai entrar o Bombo Legueiro e a gente vai apresentar algumas canções, algumas novas também. E também algumas releituras, né, de músicas latino-americanas que a gente gosta, com as nossas versões, assim. Isso. Excelente, então, na quinta-feira, a partir das 18h30, aquele horário pra fugir do Rush, no foyer do Teatro São Pedro, com entrada franca. Então, não tem desculpa, é só chegar por ali. Gurias, queria agradecer a presença de vocês, pedir pra vocês encerrarem o Estação Cultura com mais uma música. E a gente volta amanhã. Lembrando que a gente tem representação, nós retomamos as nossas representações. Então, hoje, às 10h30, chegou agora, um pouquinho pertinho ali, quase 6h30. Pô, pode voltar às 10h30 da noite pra conferir o Estação Cultura na Íntegra, ou esperar um pouquinho mais e conferir no YouTube. Lembrando que amanhã, a partir das 6h da tarde, a gente tá de volta com mais um programa inédito pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso canal, não, pelo nosso site, o www.tv.com.br. A gente fica com um pouquinho mais da música Dudu, Tene e Aguá. Com vocês, Gurias. De um gaúcho a pé e a pelo que a patas, a pampa transpassa. Herdei a gana de andarilhar. Dia nasce em terras, pureras, a força e a dor que ocursos. Herdei o dom de acaudilhar. O som do legueiro anuncia a distância Cada vez mais lejana da estância Que por bradar-se demais Herdarei o silêncio E nada jolou água com fronteiras Que me dá Além de as trançar Como as crinas Dos aino E a raiz dos cinamomos Como os galhos E nada jolou água com beliscos Que me dá Além de os fundir Como o nosso sangue Como a ideia do que somos Como trovar o tabu E o gaúcho a pé que segue a caminhar Longe atravessa Herdei desejo de olvidar Herdei desejo de olvidar Decirá-la Acabar Avisita Avisita Em Avisita Em 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 Em